Olá pessoal, beleza? Tudo certo? Olha só, então novidade aqui no YouTube, como mencionar outros canais agora no seu. Isso é bacana, é bacana sabe, porque daí você pode estar mencionando, é como se fosse uma marcação marcando um amigo, vai funcionar dessa forma. Você vai poder mencionar outros canais, para que esses canais também vejam que você está mencionando eles lá e daqui a pouco o canal está mandando lá para ti um abraço ou está aí dizendo o canal tal mencionou aqui e tal, obrigado pela dica, você pode estar mencionando para outros canais os seus assuntos. Isso é bem bacana, é uma novidade aqui no YouTube, então quis compartilhar com vocês já essa função de mencionar. Eu vou mostrar para você como que você faz quando você vai agora adicionar seus vídeos no YouTube, como você pode estar mencionando outros canais. lembrando que tem que estar acima de mil inscritos no canal, para que você consiga encontrar esse canal e mencionar ele, tá? Até vou fazer um teste com o meu ali, que eu abri há pouco tempo aí um canal novo, eu quero ver que não tem nem mil, eu quero fazer um teste com ele para ver se ele se aparece, né? Bom pessoal, antes de ir para a tela, eu já quero fazer aquele pedido especial legal para você aqui. Se você é novo e chegou agora aqui no canal, clica aqui no botãozinho vermelho logo abaixo em se inscrever, tá? Não custa nada, é de graça, clica ali, ative as notificações para você sempre receber vídeos novos que aqui no canal serão sempre feitos sobre tecnologia, redes sociais e marketing digital, beleza? Então vamos lá para a tela agora, vou mostrar para você como faz para você utilizar essa... como faz para você colocar, mencionar alguém no teu canal, teu vídeo. Bora! Muito bem então pessoal, já estou aqui no YouTube e eu vou mostrar para você que quando você vai adicionar aqui, vai colocar um vídeo seu aí, então olha só, vamos aqui para mim adicionar um vídeo, tá? Como que você vai fazer para mencionar então agora outros canais? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Só para ver se eu consigo achar algum videozinho aqui, em breve vou ter que largar, lançar aqui, vamos colocar esse aqui, ó. É só para fazer um teste aqui para mostrar para vocês, então olha só. Pessoal, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem estar mencionando a pessoa por aqui, ó, se você colocar aqui o arroba, é, você vai poder colocar aqui, canal, o canal tal, lá, sei lá. Ó, vou colocar aqui, mostrar para você que, olha só, se você colocar o A aqui, já vai puxar vários canais, ó. B, canais com inicio aqui, você pode mencionar os canais, então você poderia marcar um dos canais que você quer aqui, ele iria aparecer aqui como mencionado, tá? Você pode colocar aqui no seu título e também lá embaixo, que é o que mais se encaixa, que é o que mais as pessoas estão fazendo, né? Você vai colocar aqui, eu geralmente coloco minhas hashtags aqui, tal, tal, né? E aí depois você pode colocar aqui, ó, mencionar o canal, colocar lá um canal tal. Aí você vai escolher o canal, o nome do canal que você deseja e vai marcar ele. Você pode marcar quantos canais, você pode mencionar, no caso, quantos canais você desejar. Essa é uma forma, então, de você acabar divulgando o seu canal para outras pessoas também, né? Para outros canais que trabalham, de repente, no teu engajamento junto com o teu, no mesmo nicho que o seu, ou algum nicho que você ache que, de repente, a sua dica que você está fazendo no teu vídeo se encaixe e seja bem interessante para eles, tá? Então é dessa forma que você vai fazer para mencionar, tá? Escolhendo aí o canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Beleza? Espero que você tenha entendido e use agora essa forma de mencionar. E vamos começar o seguinte, vamos combinar de uma forma. Já menciona, se você está vendo o meu canal agora e você tem um canal, mencione o meu canal lá no seu, que eu também vou mencionar o seu canal para você também. Vou estar lá retribuindo a sua... Quando você for mencionar o meu canal, eu vou estar no próximo vídeo mencionando o seu também. Assim, cada um vai divulgando o seu canal de uma forma bem bacana, tá? Então, se você está vendo o vídeo agora, já menciona lá, coloca lá, arroba osmarcola ali no seu vídeo. Mencione o meu canal que eu vou ver e assim que eu verifico, já vou estar mencionando você também num próximo vídeo meu, beleza? Beleza? Legal! E se você quiser também, pode passar ali do lado do botão de se inscrever e veja lá que tem uma opção de seja membro, tá? Se você precisar de alguma consultoria, algum serviço que talvez você veja ou algum vídeo meu e talvez não conseguiu concretizar, fazer, precisa de uma ajuda a mais, acesse ali, seja um membro do canal que eu vou estar ajudando você. Beleza? Então, eu fico por aqui e espero você já como inscrito no próximo vídeo. Até mais! Tchau!